Fala pessoal, Dionísio com mais um vídeo, esse vídeo aqui é muito sério, tira um tempinho para você assistir ele, eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida, faltam alguns dias aí para se finalizar mais um ano e se iniciar um novo ano, só que eu tenho uma notícia para te dar, o ano só vai ser novo na sua vida se você tiver atitudes novas, se você continuar tendo medo, insegurança, pensando no que os outros vão pensar de você, achando, ai vamos comentar sobre o que eu vou fazer, ai eu tenho medo, e se não der certo, e parará parará, só desculpas para fazer alguma coisa, ai eu não fiz a faculdade porque meu namorado pedia muita atenção, ai eu deixei de estudar para dar atenção para ele, ai eu não abri a hamburgueria porque eu não sabia fazer os hambúrgueres caseiros de uma forma assim, ai eu não fui viajar porque eu não sabia o que ia acontecer, então só coloca pretextos, e você acaba não vivendo a sua vida, eu estava lendo um artigo aqui pessoal, achei muito interessante ele, ai que vem a ideia né, de fazer os vídeos aqui, que fala justamente sobre isso daí, e você acabar não perdendo o seu tempo, por medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer sobre você, tantas outras pessoas, se elas tivessem a falta de ousadia, para querer desistir, para não fazer alguma coisa, ou desistir daquilo que elas querem realmente para a vida delas, elas não teriam feito, e agora eu não vou conseguir encontrar aqui, mas vamos lá, então gente, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, o que realmente é importante para você, temos que amar, respeitar as pessoas que estão à nossa volta, o nosso conze, sim, mas só que você tem que entender que a vida é sua, o fato de você estar dentro de um relacionamento, não significa que a pessoa é sua dona, ou é o seu dono, você é o dono do seu destino, você é o dono da sua vida, então você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, e aprender a abrir mão de determinadas coisas sim, mas a partir do momento que a outra pessoa é recíproca com você, você deixou de sonhar para sonhar os sonhos do seu esposo, você deixou de sonhar para sonhar o sonho da sua esposa, e depois que ela realizou esses sonhos, ela não fez o mesmo por você, infelizmente você corre um grande risco de estar com a pessoa errada, você deixou de fazer tanto por ela, aí ela pode chegar um dia a ganhar muito mais que você e chutar a sua bunda, tá entendendo? Então você fala assim, ai, isso é loucura, isso é besteira, pode acontecer, já vi casos que o cara investiu na esposa, estudou, formou a esposa, a esposa, ele se deixou de lado, né, para ajudar a esposa a se formar, ela pegou, teve uma promoção no emprego, começou a ganhar mais do que o cara, do que o esposo, pegou, terminou com ele, deu um chute na bunda dele, olha que beleza, que reconhecimento, são todas? Claro que não, mas é melhor a gente evitar, né? Então, o que eu quero dizer com você, para vocês, não deixe de fazer as coisas que você gosta por conta de um relacionamento, se você está em um relacionamento onde você está sendo proibido, ou proibida, de fazer aquilo que você quer, então está na hora de você rever esse relacionamento, se no namoro já está desse jeito, é igual um vídeo que eu vi, a moça falou assim, ó, ah, queridão, se você não tem dinheiro para bancar, fica dormindo, dizendo que um cara que não tem grana, é melhor ele ficar dormindo do que sair, então existe diversos tipos de pessoas, basta você saber identificar quais são os tipos de pessoas que você permite entrar na sua vida, e quais são os tipos de pessoas que você não permite entrar na sua vida, é dessa forma que você consegue, aprende a ser aí o escritor das folhas em branco que tem aí no seu livro da vida, então eu acredito nas pessoas, eu acredito que todos têm o poder de realizações, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar, mas a questão está na constância e no esforço que você faz para isso, o exercício machuca, não machuca você buscar evolução na academia, então a mudança dói, você fazer um exercício, ah, dois anos sem ir na academia, você vai fazer lá, vai treinar, volta lá, você tem que tomar até a dor flex, que você não consegue nem mexer o braço de tanta dor, então o que é novo, que nos tira da nossa zona de conforto, é doloroso, machuca um pouco, mas com o tempo vai se tornando uma coisa normal, então saia da sua zona de conforto, saia dessa prisão que você vive, que o cemitério está cheio de pessoas talentosas, pessoas que tinham sonhos maravilhosos, projetos que poderiam mudar uma nação, mas por medo, por insegurança ou pela opinião dos outros não realizaram.